É estádio ao vivo no cadeirão pra você, Leth, pra você. Eu conheci uma menina diferente Me apaixonei e foi assim tão de repente Nunca pensei que pudesse gostar De uma garota que só sabe mesmo dar Ela já faz faculdade, eu aqui aprendendo a dirigir Nem sei se vou me formar E ela diz que um garotinho assim Que só quer se divertir, nunca vai te conquistar Diz aí, diz aí, vai! Ela não gosta da minha roupa Fique falando do meu cabelo Reclama sempre do meu estranho jeito de falar Mas quando veja a minha boca Perde a cabeça e fica louca É uma questão de tempo até você se entregar Eu conheci uma menina diferente Me apaixonei e foi assim tão de repente Nunca pensei que pudesse gostar De uma garota que só sabe mesmo dar E ela já faz faculdade, eu aqui aprendendo a dirigir Nem sei se vão me formar E ela diz que um garotinho assim Que só quer se divertir, nunca vai te conquistar E ela não gosta da minha roupa E ela não gosta da minha roupa Fique falando do meu cabelo Que só quer se divertir, nunca vai te conquistar Mas quando veja a minha boca Veja a cabeça e fica louca Que só quer se divertir, nunca vai te conquistar E a questão de tempo até você me namorar